E andando, moço? Vem a doar pro negócio aí, buzina! Eu sou doar pro negócio, buzina! Vamos lá! Pode deixar o rapaz aqui, pode deixar o rapaz aqui! Você não tem que legalizar a droga! Você é muito jogado! Afinal, papel que tem que legalizar a droga! Eu mudo sua opinião! Mas eu falo isso com convicção! Porque eu trabalho com o exereito químico há 12 anos! Eu tenho sofrimento! Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem plantando dia e noite Para que tenhamos alimento para abastecer o nosso país Muito obrigado pelo apoio que vocês têm ao presidente Jair Bolsonaro E viva o agro-brasileiro! Viva o agro-brasileiro! Viva o Brasil!